Bom dia a todo mundo, bonjour a todos meus amigos, como é que vocês estão hoje? Galera, hoje eu vou mostrar pra vocês uma novidade aqui no MyDeathPatch Legal, eu vou mostrar hoje um novo texto da MyDeathPatch Então, MyDeathPatch, se você ver, eu tenho um playlist de isso já Então, eu tenho um playlist de MyDeathPatch já Se vocês me seguem, vocês vão estar sabendo o que eu estou fazendo Isso já faz quase um mês que eu tenho de pet, de pequenos pet lá Vou agrandir um pouco, vou agrandir, vocês vão ver, por exemplo, esse lá Eu vou mostrar, então, de novo Então, isso é um pet, eu tenho nove como assim, não no mesmo jeito, mas eu tenho nove Eu tenho nove assim, não mesmo a mesma raça, não é a mesma raça, então todos são diferentes Isso é de NFT, eles são NFTs, ok? E eles têm valor no mercado, eles têm valor no mercado E eu penso que isso vai peter um jogo, porque lá, ele grafica, ele é em condensação de som Eu penso que vai explodir um dia, porque o gráfico está em condensação de descida Ok, galera? Então, ok? Então, lá que eu já mostrei, sim, no botê, o que eu vou mostrar pra vocês é uma novidade No sistema do de pet, no sistema do farm de pet, onde vai dar pra gente ganhar mais dinheiro Aqui eu tô recolhendo aqui a alimentação que eu plantei Lá, isso aqui que eu já vou mostrar, cê não botê, no sistema do DeFi, de Decentralization Finance DC De seu jogo de 2, porque cê é um jogo de 2, Decentralization Finance, hein? Cê, esse daqui é um jogo, um jogo, um videogame, mas é uma DeFi, galera Não vão pensando que isso daqui é uma coisa só pra jogar Não é só pra jogar Cê, esse é um jogo de 2, mas cê é um DeFi, cê é um exercício não, cê, pra que é um jogo? Vou pra pensar que cê é um jogo, cê Então, onde é que a casa lá, ia dar de largem, cê, pra se forrogar, dê Dentro das aulas, tem dinheiro que sai, não sei se vocês estão compreendendo Então, em cada casa, tem um pet que eu coloco, e se você tem um pet ou dois, mesmo mais, se nós temos um ou dois ou três pet dentro da jaula, eles vão gerar essas moedas Eles vão gerar essas moedas, eles vão gerar de criptografia, então, vamos ganhar de l'argent, porque eles estão dentro das casas Só para guardar dentro das casas, você ganha dinheiro, ok? Então, lá, o que eu vou mostrar aqui, eu retiro aqui Eu enlevo, eu enlevo, eu enlevo, eu enlevo, eu fermo, isso que eu não useiaste Isso eu useiaste, isso eu useiaste, isso eu useiaste, isso eu useiaste Então, como eu vou mostrar isso, o que eu vou mostrar aqui Olhem em baixo, eu também posso oferecer esse belo portefeu, que é um dos maiores portefeu de criptografia do mundo. Então, o que eu queria mostrar para vocês é essa bela carteira da SafePal, uma das mais bonitas e mais seguras, que está no preço quase dado, 50 doleta, que isso é um preço precicador, sem conta do dólar. Então, olhem em baixo esse sortito, eu vou usar a letra de molhia, que eu vou prestecer a 50 dolar. Então, galera, aí embaixo no subtítulo, vocês podem achar o link de referência que vocês estão comprando aí por 50 dólares. Então, eu tenho também um link de referência de Binance, Coinbase, FTX, CryptoCoin. CryptoCoin, para quem não conhece, é uma banca que começou isso. E eles oferecem também como Binance, uma carta de crédito, Binance, ela nasce a carta de crédito. CryptoCoin, para quem não conhece, ela também oferece a carta de crédito como Binance também. Binance tem a carta de crédito, tá bom? O cartão de crédito. Então, OKEx, tem uma grande plataforma também. SwissBorn, tem uma plataforma suíça, é uma plataforma suíça, a SwissBorn. E Bitfinex, então, todas as melhores plataformas do mundo, todas as melhores plataformas do mundo. Eu só trabalho com coisa boa, não toque porcaria. Eu trabalho com que de bonheur, pas de la merda. Então, lá, tem que de selecionar. Se vocês vão começar a trader, isso é o melhor do machete, mec. Os filhos e os mec, são os melhores do machete. Essas são as melhores do machete. Eu não pego em porcaria. Merda, eu jogo fora. Então, lá, merda de todos os pais. Lá, se ele me... OK? Então, eu vou continuar, eu fermo se que eu utilizo. Vou continuar, eu fecho que eu não estou usando. Porque eu não estou com a carga lá. Então, em uma, dois segundos, eu vou justo fermer isso. Eu fermo, eu fermo, eu fermo. Pause, comece. Então, eu continuo ligar, OK? Então, eu vou começar isso. Eu vou agrandir. Eu vou começar de novo aqui. Eu vou aumentar aqui. Então, lá, eu vou aumentar aqui também. Então, lá, eu plantei aqui, lá, Cine Farm. Aqui é uma fazenda, aqui a gente planta as coisas. E, quando estão prontos, se mangent lá, eu posso dar para os pets. Então, a maioria dos pets, para mim, eles já têm uma grande evolução. E só esses dois aqui estão pedindo comida. O resto já é evolução. Então, vocês já viram lá, depois, eles são carros, carros, pergulham, nós são só sons. Então, aqui eu vou pagar o largen, porque eu acho que a manjinha se petar. E naquê do pet, não tem dinheiro para comprar ainda. O dinheiro que a gente faz plantando aqui, quando a gente recolhe a nossa plantação, faz dinheiro aqui e aqui. Esse dinheiro, esse diamante, esse dinheiro aqui, faz-se com a evolução no jogo. Esse dinheiro lá, esse dinheiro é feito dentro da jaula com os pequenos pets, ok? Então, essa, sei lá, não vou ter que eu vou dar uma montanha aqui. Essa aqui é a novidade que eu gostaria de mostrar para vocês. Então, para a maioria das evoluções, eu vou mostrar para vocês. Cê lá. Então, cê lá, para evoluir, ele tem que ter três pets. Isso quer dizer, três pequenos oeufs, cada oeuf, nós chamamos de pets. Esse daí, para evoluir, vai ser preciso três pequenos ovos. Cada três pequenos ovos, ele vai poder evoluir. De pet, vamos olhar aqui, de pet, vamos olhar aqui rapidinho. Então, que lá, isso é o preço de um pet. Esse é o preço de um pet, a moneia que nós vamos utilizar aqui para poder pagar l'evolução. Então, esses três pets lá, ça fait a nove. Então, para pagar a evolução dele, eu vou pagar três pets. Então, para evoluir isso, ele me faut pagar environ 12 dólares, ok? Então, lá, cê lá, cê lá, cê lá, cê lá, cê lá, cê lá. eu quero ver com vocês nesse gráfico, é que é um gráfico descendo, mas é um gráfico descendo condensado. Eu posso falar para vocês desse gráfico, que é um gráfico de descida, mas é um gráfico de descida condensado. Normalmente, um gráfico descendo, descendo, condensado, é assim, ao mesmo tempo, ele descende de uma vez, ou se não, ele aumenta de uma vez, ok? Então, se ele aumenta de uma vez, isso será tip-top, se ele descende, isso não será tip-top. Então, se ele descer de uma vez, não vai ser bacana, mas se ele subir, vai ser bacana. Então, lá, o que a gente pode comparar, é com o último gráfico de Bitcoin, ele a fez à peu près como de uma vez, sabe? Já descendi, descendi, eu vou de uma mão, ele a montei. Então, depete, não, pá, montei a cor. E a mão na vista, você toquei lá, ele vai deparcer de dólar. Então, esse gráfico, ele tá igual do Bitcoin, ele tava descendo, descendo, condensado, descendo, condensado, e uma hora ele explodiu. O depete não fez isso, mas eu creio que ele vai passar dos 10 dólares, ele vai acabar a condensação, ele vai montar, ele vai acabar subindo, ele vai finir a montar. Então, a última montada dele, histórica, foi 9 dólares e 30 centavos, e ele foi descendo, descendo, e agora ele tá quase 4 dólares somente. Então, é o momento, né, da promoção. Quem quiser, meter a cara, é o momento da promoção. Então, isso é a promoção do marché. Então, o que eu vou lhe dizer, com relação ao depete de novidade, é que, agora, daqui a alguns dias, eles disseram que isso começa hoje, mas, se não fizeram, eu vou ver. Então, eles falaram que, daqui a alguns dias, eles disseram que começaria hoje, eu abri aqui, mas você disse há 3 dias, é daqui a 3 dias. 3 dias, você escreve lá, perdão, 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 3 dias, 16 horas, 38 minutos. 3 dias, 16 horas, 38 minutos, ok? Então, eu vou arremessar, porque eu vou, vamos entrar aqui, para vocês entenderem o que eu quero dizer. Então, informações, informações. E lá, tudo o que se escreve, se você não compreende, eu vou fazer uma captura do ecrã. Tudo o que está escrito aqui, se você não entende, tem que fazer uma captura do ecrã. Eu vou traduz no translator do Google. Você está no translator do Google. Mas, em gros, o que eu quero dizer aqui, é que se eu forneço do ecrã aqui, eu vou colocar um ecrã e recupero do ecrã. E depois, eu vou poder, com o tempo que está passando do ecrã, eu vou poder recupero do ecrã. Então, eu vou poder fazer do ecrã. Isso significa que eu vou poder evoluir o resto do pequeno bêchão que nós temos. Então, galera, o que diz aqui, é que a gente vai poder deixar em stake durante 30 dias os nossos pets. E conforme cada pet que a gente for botar, a evolução dele vai gerar mais ou menos algo. Conformou, então, a gente vai estar podendo ter a moeda do jogo dentro do jogo. E lá, eu vou poder ter a moeda do jogo dentro do jogo. E isso, não havia pavão por brider, por fazer tudo o que for. E isso, a gente não tinha antes para poder bridar, para fazer tudo o que tem que fazer. Então, por mim, é uma boa novidade para a DPET. Então, para mim, é uma boa novidade para a DPET. E isso me deixa muito feliz. E isso, isso me deixa muito feliz, porque já não tem outras coisas que eu vou mostrar e vocês vão comprando porquê. Então, lá, eu vou explicar um pouco porquê eu trouxe que o MyDeathPet vai pôr muito o corpo, ok? Aqui eu vou explicar para vocês porque eu penso que o MyDeathPet vai bombar muito ainda. Vou explicar aqui nesse vídeo para vocês. Vamos lá. Então, em vez de se acelerar, um RPG baseado em turnos permite aos jogadores possuírem terríos, NFTs. Então, em vez de se acelerar, Farah Land, é um outro jogo que ele é bem cortado também, que ele vai poder pratar de pequenas betes de MyDeathPet para que ele possa jogar com isso, os avatars de Farah Land. E eu penso que isso não será que Farah Land. Isso será mais ainda um core. Isso será muito um core do jogo que vão utilizar MyDeathPet. E equipá-los com armas, armaduras e animais de estimação exclusivos. Na parceria, estabeleceu-se um acordo para que os pets do MyDeathPet possam ser usados dentro do Paralento, acompanhando os guerreiros do jogo. Sendo assim, neste crossover, os jogadores devem ganhar recompensas nos dois jogos. Este é um certo? em dois jogos, vamos ganhar de sul. Sabe, vamos ganhar de sul a Farah Land e a MyDeathPet. Quer dizer que a gente vai ganhar dinheiro nos dois jogos, no Farah Land e no MyDeathPet. Tá bom? E outra coisa que eu vou mostrar é em dois jogos notícias em português. Pessoal, outra coisa que eu queria mostrar para vocês aqui nas notícias. Você vê todo dia, tem de mais e mais parceria com este jogo. Vamos ver todos os jogos e tem de mais e mais de partenariado. Olha, Biswap, Blockster, olha, Biswap, Blockster, e já foi de Itália, e até de já auditei, então, xêninco-sí com o partenariado, então, vamos ver mais, olhamos um pouco mais, então, toujours, e a de partenariado com o Nex, todo dia tem mais partenariados, tem mais parceiros com o Nex, então, eu penso que isso vai exploser de partenariado, eu penso que isso vai explodir, porque tem muita parceria, é uma coisa que pode evoluir o game por causa disso, tá bom? Então, é isso, galera, mais um vídeo top aqui, né, não se esqueça de likear, compartilhar para os seus amigos se vocês gostaram, né, e se inscrever, porque é muito importante ter você aqui inscrito comigo para a gente junto, né, e atrás de um milhão de dólares em Bitcoin e outras criptomodas. Alô, se salve de Deus, les a mi, les a mi, donc, je vais remercier pour regarder juste que la fan, se eu conveler se la puce, bleu, sassé, sampa, ok? Então, eu vou te agradecer à la próxima vídeo e não esqueça de tocar a clochinha, de se inscrever, ok? De tocar a clochinha e de me acompanhar até o fim na busca de um milhão de dólares em criptomodas. Eu estou fazendo isso na minha vida e eu espero que vocês vão aprender muito de coisas com mim, ok? Até mais, galera. Tchau, fui. Aquele abraço, aquele carinho, tamo junto, fui. Au revoir tout le monde, merci, merci, au revoir à la prochaine. e aí, tchau, tchau. Obrigado.